Bom dia, gente! Tô aqui no Ninho, já mamei, agora eu tô tirando um cocilinho, que daqui a pouco eu vou fazer uma sessão de fotos de neighbor, não sei nem falar o nome, a mamãe não sabe falar o nome. E eu, né, gente? Agora eu sentei aqui no sofá, tô olhando ele aqui, o Nicolás tá dormindo, e vou dar uma pranchadinha aqui no cabelo, sentada mesmo. Enquanto a Ju não chega pra fazer as fotinhas do Tomás, ó, deixei ele aqui no Ninho, tô aqui, molho nele e molho no meu cabelo. Ai, que bonitinha! Ai, obrigada! Obrigada! Bota ali, ó, bota pra te adorar do meu celular, pra não esquecer. Você escreveu seu nome? Vou botar meu cabelo no meu escritório. Ela escreveu. Tá bom, eu gosto de te adorar do meu celular, tá bom, amor. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Música Você vai sentar na perna? Fiquetinho, que te expande um pouco mais aqui, ó Fale muito bem, né? Isso, não se mexe mais, tá bom? Fiquetinho Fiquetinho Fiquetinho, bem difícil, né? Sim Fiquetinho 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 Fecha o olhinho, fecha o olhinho Fecha o olhinho, fecha o olhinho Devagarzinho Devagarzinho Tá muito apertado Relaxa o olhinho Ó, ó, ó Pode fechar assim Pode fechar assim, ó, ó Assim, tá lindo Hum, quer ver Mais uma, mais uma, tá indo muito bem Ai meu Deus, não vou aguentar essa foto não Já tô vendo daqui É lá, o joelhinho lá, ó Ih, tá bagunçou tudo Isso, isso Chega a bochechinha perna de novo Levanta o peixinho Mais um pouquinho Arruda a mãozinha dele agora Tá debaixo Isso Ai meu Deus, não tô aguentando Levanta o peixinho dele de novo Isso Assim Pode abrir os olhinhos Olha pra tia Ju Aqui, ó Aqui, 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 aqui Ju, faz de novo, seu filho E aí 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 A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA